E aí pessoal, de volta em mais um vídeo no canal, dessa vez informando vocês aí uma notícia muito boa para quem gosta de jogos franquias RPG, que Bravely Default do 3DS está sendo traduzido pela equipe de Upman Club Brasil. Essa aqui é uma equipe muito competente na cena de traduções de jogos da Nintendo. Eu tive acesso graças aí ao Vitor Ribeiro, muito obrigado por ter disponibilizado aí a tradução do Bravely Default para fazer aqui esse vídeo informando vocês que a tradução está em andamento. Ainda tem algumas partes dos textos que está em inglês, isso é normal, até porque é uma versão bem inicial ainda da tradução, mas a gente espera que ela seja concluída logo logo. E assim que tiver toda traduzida o jogo, irei estar informando vocês e também vou fazer o tutorial de como que coloca a tradução no Citroen, no 3DS, aqui no canal, então se inscreva, fica por dentro aí das próximas novidades dessa tradução e também de várias outras traduções que eu já trouxe aqui no canal. Então sempre que tem algum jogo traduzido, estou informando vocês, isso para ajudar mais pessoas a terem acesso ao jogo, porque muita gente acaba não jogando o game até porque ele vem em uma língua em inglês, em espanhol, e muita gente não sabe inglês, muito menos em espanhol. Então é importantíssimo o trabalho desses grupos, como o da Jumpman Club Brasil, que tem um projeto também no padrinho. Então se você quer ter acesso aos arquivos antecipados, é só para ajudar o pessoal sendo padrinho. Então você apoia com valor mensal e tem acesso às betas de traduções, a jogos lá de arquivos traduzidos antecipadamente antes de todo mundo. Isso é muito interessante. Além, é claro, o mais interessante que é apoiar a fazerem mais projetos, né? Isso porque quanto mais apoio o pessoal tiver lá, mais jogos vão sendo traduzidos. Isso também é super importante. Então se você puder, o link do padrinho vai estar aí na descrição do vídeo e também no link do site. Jumpman Club Brasil que já traduziu diversos jogos, dentre eles o Luigi's Mansion 1, o Super Mario 3D Land, o KirbyT e a Amazing Mirror, traduziram também jogos do Switch como o mais importante, que eu acredito, que foi o Super Mario Odyssey, que tem o mod de tradução aqui para o Yuzuná no canal. Vou até deixar também o link no card, no canto superior direito, caso você se interesse. O Donkey Kong Tropical Fraser também do Switch, o Capitão Toad, o Treasure Tracker, tanto do Switch quanto do Wii U e também do 3DS, fizeram muitos posts aí pra tradução do Capitão Toad. E também tem o jogo The Legend of Zelda Link Between Worlds, excelente jogo, vale muito a pena, o pessoal também traduziu esses e vários outros jogos, galera. Diversos jogos, vou estar deixando o link do site aí na descrição do vídeo pra vocês estarem acessando e vendo todos os projetos que o pessoal já fez e que está fazendo. Dentre eles, o Bravely Default 1, não sei se eles vão traduzir o Bravely Default 2, espero que sim, né, porque aí vai dar um impulso também no jogo, nesse RPG produzido aí pela Square Enix, em que você batalha por turnos e é excelente. Jogos em RPG, principalmente, que tem muitos textos, que tem muitos itens pra serem utilizados, se não tiver na linguagem nativa, no português brasileiro, fica complicado de entender, até porque tem muitas palavras específicas e uma tradução, mais ou menos, não fica muito legal. O que o pessoal da Jumpman Club Brasil está fazendo é excelente, vai permitir que mais pessoas tenham acesso a esse excelente jogo aí do 3DS. Eu só vou deixar com vocês aí mais um pouquinho do vídeo e nos vemos no próximo, quando te sair a versão final aí, irei avisar vocês. Então, se inscreva no canal, deixe um like pra que esse vídeo chegue a mais pessoas, deixe um comentário também, entre nos grupos do Facebook ou do WhatsApp, discurso aqui do canal, todos os links estão aí na descrição. E se você quer apoiar o canal, considere se tornar membro, é só clicar aí, tem o link abaixo do vídeo e também no comentário fixado pra você apoiar aqui o canal na produção de mais conteúdos. Esse foi o vídeo, um grande abraço, valeu, falou! E aí E aí Ah, o Narende Boi, tis, was it? Oh, and I offer my deepest regrets for your loss. I cannot ease your pain, but time may. Your Highness is so very kind. Um... Admirable lad, but danger, how? That gaping maw has drawn beasts of... There may be survivors, all the more... Someone out there may be waiting... Very well. No, it shames me to send you... I'd lend a portion of my guard, but these cursed knights of the... I'll manage on my own. Do be careful, child. And no... Uh... ... E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.